A chance de ganhar na loteria é de uma em 50 milhões e você sempre faz planos do que faria com o dinheiro. A chance de um avião cair é de uma em 89 milhões e você ainda segura firme na poltrona em toda a turbulência. A chance de seu filho ser um gênio é de uma em 3 milhões e 500 mil e você ainda acha que ele é o mais inteligente do mundo. A chance de ser atingido por um raio é de uma em 2 milhões e 320 mil e você não se arrisca embaixo de uma árvore. Já a chance de qualquer mulher ter câncer de mama é de uma em 10 e você não se cuida? Faça sempre o autoexame, mas não se esqueça de que nada substitui a mamografia. Instituto CITOC. O diagnóstico precoce também depende de você.